Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare para a gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde para a gente desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Gente, agora são 10 para 7 da manhã, o Xande hoje voltou a trabalhar, eu acordei a 4 e pouco da manhã, mas aí eu fiquei respondendo comentários, Instagram, tudo, né? E ele foi trabalhar, aí levantei, fiz café, Amanda também já foi trabalhar, segundou, né? Graças ao bom Deus aí, mais uma semana se inicia e agora eu vou tomar meu cafezinho da manhã e hoje tem bastante coisas para fazer. Ontem, domingo, nós recebemos visita aqui, eu não gravei porque eu percebi que, assim, tinha algumas pessoas que têm vergonha, né? Então a gente respeita, mas ontem a minha sogra e minha cunhada vieram para cá, aí eu fiz almoço, fiz feijão preto com pé, pé suíno, linguiça, bacon, fiz arroz, fiz macarrão, frango assado com linguiça, fiz salada de alface e fiz macarrão com sardinha, aí teve brócolis para o Kaique, teve farofa de chuchu, né? Aí nós almoçamos, fiz gelatina no copinho de sobremesa e o Xande fez um pudim de pão. Aí uma irmã, que é a irmã Márcia, a Márcia Matos, ela veio aqui em casa e ela trouxe um presente para mim, lindo, lindo, daqui a pouco eu mostro para vocês. E aí eu peguei e falei para ela, falei assim, ah, vem depois aqui com a Selminha, né? Aí ela pegou e falou assim, ah, então eu vou ver com eles. Aí eles vieram à tarde aqui, trouxeram instrumento, tocar, nós cantamos uns hinos aí, né? O Xande gravou os áudios, né? Dos instrumentos. E aí elas trouxeram também, gente, um monte de coisa. Trouxeram bolo, pão doce, colomba, refrigerante. Aí eu tinha feito um bolinho de laranja, simplesinho, inclusive grudou no fundo do meu bolo, eu fiquei muito chateada. O pudim nós colocamos, a gelatina, foi uma festa, um dia maravilhoso aí, muito gostoso mesmo, foi muito, muito gostoso. E aí à noite eu terminei as edições do vídeo, né? Para hoje. E agora de manhã eu quero fazer bastante coisas aqui em casa, porque essa semana que o Xande ficou aqui, eu dei atenção para ele, sabe? Assim, todo mundo, né? Que é casado sabe que quando o esposo está em casa, assim, o nosso dia não rende no, assim, quesitos de trabalho, né? Tipo assim, a gente quer deixar a casa organizada, limpa, não rende. Por quê? Porque eles querem mais atenção. Então, eu dei esse tempo para o Xande, eu dei atenção para ele, né? Consegui gravar os vlogs, mas sempre dando atenção para ele. Aproveitei essa semana, né? Que ele ficou em casa. E tirando as dúvidas aí, gente, eu até falei na live ontem. Eu tô meio agripada. O Xande, ele falaram assim, ah, para ele trabalhar não podia, mas podia passear. Gente, ele não estava doente, não é uma pessoa que passou mal e estava doente. Não. Ele teve um corte profundo, deu até para ver o osso dele na mão, no dedo. E aí, o médico que deu o atestado, não foi ele que pediu, ele falou que nem sabia, né? Que ele ia ficar de atestado. Na verdade, eu fui lá socorrer ele por causa do corte fundo. E o médico deu o atestado porque o médico perguntou a profissão dele. Na hora que o médico perguntou, o médico já falou, não, você não pode trabalhar porque o Xande, ele trabalha com químicos, né? Produtos químicos. O que que é isso? É etanol, gasolina, óleo diesel, né? Troca de óleo. Então, ele falou assim, se cai na costura, né? Pode infeccionar, então vai contaminar, né? Então, por isso que ele deu esses dias de atestado para o Xande, por causa da profissão dele, tá bom? Mas não é que ele estava doente. Então, a gente conseguiu fazer algumas coisas, congregamos, né? Graças a Deus aí, mas ele pegou o atestado por causa disso, tá? Porque se ele abastece, de repente espirra alguma coisa no dedo, gasolina, etanol. E o médico falou, ó, você vai chegar em casa e vai tirar o curativo. Tem que ficar exposto para secar. Ele não pode ficar abafado. Então, não tinha como ele trabalhar com o dedo todo tampado, tá bom? Só tirando as dúvidas aí, porque surgiu. Eu acho assim, que tem coisas que nem deveria surgir no canal, né? Porque é direito dele. Se ele machucou e o médico deu atestado, é direito dele, entendeu? Ele trabalhou, ele trabalha desde os 15 anos de idade registrado, que na época registrava cedo. Para falar a verdade, o Xande, ele afastou uma vez só, entendeu? Em todos esses anos, que foi o acidente da moto que ele teve. Depois, assim, ele nunca ficou em casa assim, ah, eu não tô bem, ah, eu vou faltar. Ah, não. Todos os dias ele cumpriu certinho. Então, é direito dele. Diferente de uma pessoa que toda hora pega atestado, toda hora, sabe, dá desculpa. Ele não. Então, foi direito dele e ele só exerceu o direito dele, tá? O que ele tinha por direito. Eu vou tomar nosso cafezinho da manhã, vou começar a gravar o projeto, vou cuidar dos grupos. E aí, eu quero ver se eu consigo lavar terno do Xande. Nossa, eu tô branquela. Vou ver se eu consigo lavar pelo menos dois ternos dele aí, porque eu quero deixar essa semana, ele vai trabalhar até sábado. Na segunda-feira, ele entra de férias. Então, essa semana, eu quero deixar os ternos todos lavados, as camisas social, tudo lavadinha. Vou ver o do Kaique também. Quero dar uma catada aqui na casa, porque quando ele sair de férias, eu quero aproveitar, né, gente? Então, quero aproveitar também. Não quero... Ah, ele é de férias e eu trabalhando o tempo todo aqui na casa, né? Quero aproveitar pra gente sair, passear, nem que for pelas redondezas, tá bom? Mas é isso, bora lá começar o nosso dia, né? Graças a Deus, tá bem friozinho aqui, mas o nosso sol já tá saindo ali, que eu tô vendo. Então, eu quero ver se eu consigo lavar essa cozinha hoje, lavar o banheiro de visita. Eu queria muito lavar a varanda, que tá bem poeiradinha. Faz desde o dia do lanche e do ensaio que a gente não lava. Então, faz bastante tempo aí. Aí eu quero ver se eu lavo a varanda também. E é isso, bora pra nossa rotina do lar, né? Graças ao bom Deus. Cafézinho tomado com sucesso aqui. Eu peguei biscoito de polvilho. Eu comprei esse aqui, foi aqui numa padaria aqui perto de casa, que a gente sempre compra. E, gente, tava quentinho na hora que eu cheguei lá. A moça falou, ai, tem biscoito e tá quentinho. Ontem eu até coloquei aqui pro pessoal, nossa, amar o biscoito. Aí ele é bem levinho, tá? Então, eu tomei cafezinho aqui, cafezinho puro, com biscoitinho de polvilho. Não tem louça na pia, assim. Até tem pouquinho, se for ver, ó. É só um restinho. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Esse aqui foi o que sobrou ontem do almoço. Depois eu vou colocar tudo em tapoer. O fogão eu vou limpar, já precisava limpar mesmo. O meu fogão tá dando um problema, gente. Ele tá assoprando. Tá fazendo um barulho de sopro, tá? Eu vou dar uma catada nele hoje. Vou colocar agulha pra ver se ele tá com sujeira dentro. Se pegou ar, porque eu troquei o gás, né? Então, eu não sei. Mas ele tá fazendo aquele barulhão de sopro. Não sei o que aconteceu. Vou dar uma boa limpada nele hoje. Esvaziar. Tem feijão ali que eu vou separar também pra congelar, né? Durante a semana aí, se precisar. Loucinha mesmo. Só tem essa daqui, que foi do pudim que acabou. A forma que foi feito o bolo. Aqui a panela do macarrão. A xícara que eu tomei café agora. Eu sempre gosto de enxaguar. Porque se você deixar o café aqui, deixa a xícara escura, tá? O fundo dela, por mais que você lava, fica escuro. Ali é lixo. Aqui as coisas que sobraram de ontem, né? Que o pessoal comeu. Aqui, gente, olha que lindo que eu ganhei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Depois eu vou arrumar a mesa, né? A hora que eu limpar a cozinha. Mas é lindo, gente. Hoje eu não vou precisar fazer almoço. Porque até tem sopa na geladeira. E eu vou comer sopa pra manter o meu foco, né? Olha só que lindo esse trabalho da Márcia Matos. Tem pérola. Gente, é muito lindo. Ela me deu um vermelho o ano passado. No meu aniversário, né? E ela fez esse daqui. Olha que riqueza, gente. É grande, né? Ele pega a mesa toda aqui. Então eu vou primeiro começar por fora. Lá, gente. Bom dia, fofinha. Olha lá, gente. Indo embora, olha lá. Nada fica escondido, hein, fofinha? Eu vou começar por fora aqui, né? Porque eu não vou precisar fazer almoço. Tem comida pro Kaique. E tem sopa pra mim. E se eu quisesse arroz e feijão, também tem. Porque sobras do domingo, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Como que amanheceu o nosso dia. E aí eu já vou começar a lavar as roupas. O Sandy comprou um fio pra mim, que é de varal, que eu tô querendo fazer um fio extra lá. Vamos ver se eu consigo, pra gente conseguir lavar toda a roupa, né? E dar tempo de secar tudo. Olha que dia maravilhoso que Deus tem preparado pra gente. Cada amanhecer é um recomeço, né? Uma oportunidade que nós temos. Olha que bênção. Céu lindo, lindo, lindo. Aí eu tenho que lavar a roupa cedo. Porque o sol tá daquele lado. Quando ele vira, eu não tenho varal aqui. Aí lá fica tudo sombra. Depois da meio-dia fica tudo sombra. E aqui que fica o sol. Mas aí eu não tenho varal pra cá, né? Então, é... E mesmo assim, acaba sendo longe pra mim. Sair de lá pra estender roupa pro lado de cá. Olha que lindo, gente. Maravilhoso o nosso dia. Então, bora começar a nossa segunda-feira. Que Deus abençoe a nossa semana. Olha só. Eu vim mostrar aqui pra vocês como que está o céu. E olha isso, gente. Lembra que eu falei que aqui é lotado de formiga? Pois é. Olha isso. A formiga, ela tá jogando toda a terra do vaso lá pra cima. Olha o tanto, ó. Ele tava daquele jeitinho ali. Olha o que elas tão fazendo, ó. Isso que aqui é cimentado. Imagina na parte de terra, né? Lá tem casa de formiga. Aqui no canto tem, ó. Aqui também tem. Quer ver? Aqui tinha. Eu botei fogo aqui, mas tinha muita formiga aqui. Aquele canto ali também é formiga. Aí tem alguns espalhados por aqui. Ó, minha dipladênia tá fechando, ó. Tá quase, gente. Uma encontrando com a outra. Então tem muita formiga aqui, gente. Muita. A Lia Araújo, um super beijo. Deus abençoe. Ela mandou pra mim o nome de um produto que eles usam lá no sítio deles. Que é pra matar formiga, barata, né? É um pó. Aí eu achei até que tinha que diluir ele, né? Mas é um pozinho. Aí eu vou... Eu já pesquisei. Tem na Shopee. E eu vou comprar esse pó. Ele tem um quilo, o pote dele. E eu vou fazer o teste de jogar aqui. Do outro lado lá, todo gramado tem... Olha, a águia, gente. Será que pegou? Todo gramado lá tem um monte de formiga. Um monte de foco de formigueiro. Terrível, gente. É muita formiga. As formigas, elas entram até aqui na varanda. E entram nos vasos. Vou lavar aqui esses dois ternos do Xande. Ó, esse verde e esse azul. Que esses daqui, como eles são mais claros, até suja mais rápido, né? Depois que secar esse, aí eu lavo mais outra remessa. Tá? Durante a semana. Vou lavar essa camisa. E essa daqui também. E já falei pro Kaique ver se tem camisa social dele e terno pra lavar. Porque aí eu lavo tudo separado. Tá? Vou ver se eu tiro também algumas coisas pra lavar da casa. Mas a roupa social eu lavo tudo separadinho. Tô colocando aqui uma medida de sabão. Não é sabão caseiro, tá? Sabão comprado, ó. Sabão líquido. Que aí as roupas de sair, principalmente roupa social, eu vou usar o sabão comprado, ok? Aí, aqui eu coloquei a água aqui já pra encher. Que eu vou lavar na máquina hoje, tá? Vou diluir no sabão pra não ter perigo de ficar colado no nosso terno. Só mancha, né? Olha só. O terno, gente, é só suor, tá? Não é aquela coisa, nossa, como tá sujo. Não. Diferente da roupa de casa, né? Então, a gente vai colocar aqui. E eu vou colocar no modo leve, tá? Gente, já deixei a máquina lavando lá os ternos. Coloquei as camisas de molho, passei sabão muscularinho. E eu vou dar uma lavadinha nesse banheiro de visita, tá? Daqui, eu já vou passar pra cozinha. Já passo um pano ali na sala de estar e quero lavar a varanda também. Então, bora lá. Já limpei essa entrada aqui. Coloquei tapetinho limpo. Ai, que delícia, gente. Banheiro também, ó. Lavadinho. Agora, nós vamos passar pra cozinha. Ó, tá aqui sabão caseiro líquido e água sanitária. Já limpei a mesa aqui. Olha que bonito, gente. Olha que coisa mais linda. Né? Olha só. Maravilhoso. Deus abençoe grandemente a irmã Márcia Matos pelo presente. Ela que faz, gente. Olha que dor. Aí, combinou até com a orquídea aqui, ó. Agora, a gente segue. Vou dar uma lavadinha nesse chão, tá vendo? Já pra manter pra semana. E vou limpar o chão aqui também da sala de estar. Aqui é só pozinho mesmo, porque a gente fica mais é aqui. Tem uma cadeira que tem que levar pra lá. E é isso. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cozinha, gente. Lavadinha. Olha só. Só que eu vou limpar ainda o fogão, tá? Mas eu dei prioridade a deixar o chão lavado, pra ele secar até a hora do almoço. Agora eu vou tirar aqui as marcas do meu pé, que eu fui buscar o tapete limpo. Aí eu vou passar o pano na pia depois, vou limpar o fogão, mas pelo menos o chão já tá limpinho e sequinho, né? Que só tá eu e eu caindo em casa. Lavei o banheiro de visita e limpei aqui a sala de estar. E passei o pano também ali no corredor que vai pros quartos. Aí amanhã eu dou uma limpeza do quarto e já limpo o meu corredor e o Kaique limpo dele, né? Fica todo limpinho. Mas, como eu falei, o cômodo que a gente mais usa é a cozinha e a sala de estar, né? O resto é só passagem. Vou aproveitar, os ternos estão lavando ainda e eu terminei lá dentro a cozinha, a sala de estar e o banheiro, né? Falta só o fogão, como eu falei. Eu vou lavar essa varanda da parte de cima, que é daqui pro fundo. Já peguei ali, ó, água com sabão caseiro. Vou jogar aqui, vou dar uma esfregadinha rápida, enxaguar e puxar a água. É isso. Tchau. 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 Varanda, gente, lavada. Eu não lavei tudo, eu lavei só aqui e a parte do fundo, né? Kaique tá me ajudando a secar aqui. E agora, vou começar a colocar as coisas em ordem, porque já vai dar hora de almoço. Agora são meio dia e dezessete. Então, eu vou dar uma secadinha aqui, ó. Só para as bonitas. Meio dia e vinte e três, ó o cabelo da pessoa. Eu coloquei um prendedor aqui, ó. Joguei tudo para cima. Gente, eu vou aquecer o almoço. Meu ouvido começou a tampar, vocês acreditam? Mas o Kaique já tá arrumando aqui, ó. O lugar só para nós dois. E tá lavada a cozinha, sala de estar e varanda, é só. Tudo lavadinho aqui, ó. Desse degrau para lá tá tudo lavado. Esse pedaço eu joguei água mais para molhar as plantas. Mas aí amanhã eu lavo, se não na quarta-feira eu lavo, tá? Mas assim, é aqui que tava mais empoeiradinho. Dava para ver o pó no chão, onde você pisava, tava limpo. Onde você não pisa, tá cheio de pó. Aí eu molhei bastante aqui as plantas também, ó. Aproveitar, né? E agora, aqueceu o almoço, eu tenho comida pronta. Então, eu nem vou gravar almoço hoje, tá, gente? Ó, tô colocando o tapete limpo aqui. Já tirei o tapetinho daqui também. E é isso, né, Kaique? É isso, gente. Bora almoçar? Você vai pra escola? Vou. Tem aula hoje também, então... Bora lá. Eu só vou pegar primeiro, tem que colocar acho que toalha limpa aqui nesse banheiro. Depois eu vou limpar o fogão ainda também. Que aí eu finalizo aqui. Mas eu... É, tem que colocar toalha aqui, ó. Eu tirei e não coloquei. Vou colocar toalha limpa. Aí eu faço o quê? Eu vou passar um pano aqui nesse móvel. Vou dar uma limpadinha no fogão. E já passo um pano aqui nesse armário rapidinho. Só pra tirar a marquinha de mão. Aí fica tudo limpo aqui a parte da cozinha. Aqui eu já passei pano aqui em cima desse murinho. Aqui é bolo. Que sobrou e eu coloquei assim. Só que não pode colocar nem no armário e nem na pia. Senão enche de formiga. Tem que deixar assim. Só aqui que ela não descobriu ainda. Aqui, ó. É o chuchu. Gente, olha o tamanho do chuchu. Olha lá. Ai, ai. Eu tô plantando na cesta, ó. Kaique segue almoçando aqui, ó. Fiz um ovinho pra ele no molho. Com arroz. Feijão. Tinha prontinho. Ele já comeu a farofinha de chuchu. E sempre o limãozinho acompanhando aqui, ó. Aí, gente. Ele tá falando aqui que hoje sai o gabarito da prova que ele fez. Inclusive, Kaique, muita gente desejou tudo de bom na sua prova que você fez ontem, né? Bastante gente falou. Ai, vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe, Kaique, né? Não, não é. Então, agora a gente tá esperando os resultados. Eu já almocei. Comi minha sopinha. Já recolhi as minhas coisas. Falta eu limpar o fogão. Vou passar um pano no armário, assim. Aquele paninho torcidinho. Só pra manter limpo. Aí, depois aqui é só arrumar. Agora, gente. Meu ouvido tá tampado ainda. Vocês acreditam? Agora, eu vou... É... Vou fazer o quê? Eu vou cuidar dos grupos, né? Enquanto o Kaique terminou o almoço. E a respeito do ouvido tampar. Eu já comi. Né? E eu tenho consulta marcada. Mas, se eu não me engano, é... O clínico pra ver os meus exames é agora. É... Acho que é segunda-feira, né? E eu marquei também... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome, pra não errar. Eu marquei otorrino. Pra dia 2 do 8. Tá? Então, tá marcado aqui a consulta. Né? E... Agora, esperar. Quando for... Vai entrar o mês 7. No mês 8. Eu achei que era dia 17. Mas, é dia 2. Já ganhei 16 dias aí. E aí, eu vou explicar pra ele toda a situação. Né? E... Vou ver se tem mais alguma coisa relacionada. Se é só o açúcar que tá baixando. Né? Ou se tem mais alguma coisa relacionada. Mas, eu tenho também a consulta agora com a clínica. Que ela vai ver certinho os resultados dos exames. Gente, almocei. Né? E agora, eu vou comer aqui, ó. Uma sobremesa que eu fiz ontem. Gelatina. Essa é de limão. Lavando. Aqui são as camisas. Branca e clarinha. Assim, ó. Que não solta tinta. Tá de molho. Aqui já tá o sabão pra depois bater elas. Aqui. É... Camisa escura. E aqui, gente. Olha só. Os ternos já estão todos aqui, ó. De hoje, né? Aí, amanhã, eu vou lavar, acho que mais uns dois. Eu vou lavando por partes, né? Porque amanhã eu vou ter que lavar umas outras roupas. Então, é... Eu vou lavando por partes pra não ter perigo de ficar a roupa úmida, né? Veio aqui pra editar vídeo. Aí, a Mel, ela tá deitando e tá esticando a pata pra pegar o rabo da Tissa. E a Tissa tá brava. Porque ela quer dormir e a Mel tá cutucando ela. Aí, eu chamo a atenção da Mel, ela disfarça, ó. E deita. Aí, eu volto a editar o vídeo. Aí, ela começa a cutucar a Tissa. Boa tarde! Boa tarde, pessoal! A paz de Deus! A paz de Deus a todos! Mais uma semaninha pra nós aí. Como diz a Pri, 1 barra 6. O que será isso, né? 1 barra 6, gente. Contagem regressiva pra entrar de férias. Eu que lute! É... Foi só... Os dias foi só um teste, né? Pra eu ver como que ia ser. Vai ser. Não vai ser fácil, não. Eu já tô lavando os seus ternos, já tô adiantando umas coisas aqui. Vai ser fácil aguentar eu não. Eu tô deixando até um pouco de comida congelada aqui pro pessoal, caso eu precise sair com você. É. Eu tô adiantando aí. Então, eu já trabalho hoje? Aí sim, hein? E o dedo? Tá ok? É, Valência. Vamos lá tirar os pontos. Quer que eu vou com você? Vou lá, então, ó, gente. Vamos ver se eles tiram os pontos. Se não, seca demais também, né, ó. É, daí fica ruim pra tirar. Não focou, não. Vamos lá ver, então, se eles tiram. Agora já são 4h10 da tarde. E eu limpei tudo, passei pano aqui nos azulejos, tudo, né, embora eu queira um dia com o tempo tirar o fogão pra lavar esse canto. Lavar mesmo, né? Mas enquanto isso a gente vai limpando. Mas, ó, ele tava fazendo essa boca aqui, tava soprando, fazendo um barulho muito feio. Aí eu coloquei aquela agulhinha e abri o gás. É a primeira vez que eu limpo assim. Coloquei a agulhinha, abri o gás, sem nada, pra sair se tivesse entupido. E eu acho que resolveu, ó. Então, o fogãozinho tá limpo, meta concluída com sucesso. Eu tenho ainda que recolher as roupas e vou lavar a loucinha do almoço. Eu tenho ainda que recolher as roupas e vou lavar a loucinha do almoço.